A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 24 versículos 1 a 12 No primeiro dia da semana bem de madrugada as mulheres foram ao túmulo de Jesus levando os perfumes que haviam preparado. Elas encontraram a pedra do túmulo removida mas ao entrar não encontrar o corpo do Senhor Jesus e ficaram sem saber o que estava acontecendo. Nisso dois homens com roupas brilhantes pararam perto delas. Tomadas de medo elas olhavam para o chão mas os dois disseram por que estáis procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos do que ele vos falou quando ainda estava na Galileia. O filho do homem deve ser entregue nas mãos dos pecadores, ser crucificado e ressuscitar ao terceiro dia. Então as mulheres se lembraram das palavras de Jesus. Voltaram do túmulo e anunciaram tudo isso aos onze e a todos os outros. Eram Maria Madalena, Joana e Maria Mãe de Tiago. Também as outras mulheres que estavam com elas contaram essas coisas aos apóstolos. Mas eles acharam que tudo isso era desvario e não acreditaram. Pedro no entanto levantou-se e correu ao túmulo. Olhou para dentro e viu apenas os lençóis. Então voltou para casa, admirado com o que havia acontecido. Caríssimo irmão, caríssima irmã, Cristo ressuscitou. Ressuscitou de verdade. Esta é a realidade a qual acorremos hoje com toda a confiança do nosso coração. Esta é a realidade que nós recebemos de presente. A afirmação fundamental da nossa fé de que Jesus Cristo ressuscitou. A morte foi vencida, o pecado foi vencido, a divisão foi vencida, a vida venceu. A vida que vem do Cristo ressuscitado. A morte, quando mata Jesus, ela mesma é morta. O demônio é vencido por causa da ressurreição de Jesus. A morte não tem mais a última palavra. O desespero, a falta de sentido, porque Jesus foi até o mais profundo. resgatou aqueles que eram escravos e somos nós, através da sua morte redentora. Foi até o mais profundo da angústia humana para resgatar a todos. E por isso, o seu nome é reconhecido e ele é o Senhor de todos nós. Irmãos e irmãs, vivamos com intensidade a graça da Páscoa, na qual somos mergulhados, depois desse tempo quaresmal de preparação muito intensa em nossas famílias, em nossas comunidades, em nossas paróquias. A Páscoa seja verdadeira, a Páscoa seja abençoada na igreja, na família e no coração de cada um de nós. Feliz e Santa Páscoa. É palavra de vida eterna.